Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, no Lutesta. Tô testando muita coisa, tá muito legal, tô amando gente. E hoje vim falar do shampoo Monange, que é o lançamento deles, né, já tem um tempinho, mas só pude testar agora. Que é shampoo Cachos. Cachos que tal? Óleo de coco hidrata e define os cachos. Gente, eu tava louca pra testar, tava vendo muita gente já testando como foi o lançamento deles, né, nesses tempos. Lavei o meu cabelo, esse daqui já é o resultado. Olha, ai gente, maravilhoso, né? Quero mostrar, vou passar aqui rapidinho, eu sempre gosto de ou passar pra vocês o momento que eu tô lavando ele, ou mostrar o resultado logo quando eu sair do banheiro, sabe? Logo quando eu sair do banheiro. Porque eu acho que é importante vocês verem, além dele só finalizado também, não é importante? Então vamos lá rapidinho. E mostrar o resultado, ó, agora que eu, logo que eu saí do banho já. Olha, ó, pra vocês verem. Ele não tá com aquele aspecto seco, sabe, gente? Olha, eu gostei muito, vou falar pra vocês. Ele faz uma espuma bem gostosa, tipo, na hora da gente lavar. Não faz muito, nossa, como faz muita espuma. Mas ele faz sim. Dá pra você... Como fala? Pra quem não gosta de espuma, dá pra usar. Pra quem gosta de espuma também, dá pra usar. Porque ele limpa super bem o nosso cabelo, sério. Eu tô... Eu gostei muito. Gostei muito, gostei muito, gostei muito mesmo, gente. Esse é o Monange Cachos. É óleo de coco. Hidrate e define os cachos, ó. Ele é muito bom. O cheirinho dele também é bem suave, bem gostoso, gente. Sério, eu gostei muito dele. E eu indico pra vocês também, sim, o uso. Eu indico pra vocês comprarem, testarem. Porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. O preço tá muito bom dele. E olha, olha como que ficou o meu cabelo. Acabei de sair do banho. Olha. Olha. Olha como tá maravilhoso, gente. Ó. Tá super macio, sabe? De pegar, de tocar. Eu lavei duas vezes com o shampoo. E depois passei um pouquinho do condicionador que eu tinha lá no banheiro. Mas olha, o shampoo faz super a diferença, a gente sabe, na hora da limpeza. Porque se o shampoo não for bom pra limpar os nossos cachos, o condicionador não vai resolver nada. O condicionador vai deixar o quê? Ele um pouco mais macio. Mas aí, se o cabelo não tiver sido lavado direito com o shampoo, ele vai ficar pegajoso. Sabe? Vai ficar... não vai ficar bom. Você vai sentir a textura dele. E quando a gente lava super bem com o condicionador bom, ele fica assim, ó. Você toca no seu cabelo e você sente que ele realmente está limpo, sabe? E essa é a sensação que eu tô do meu cabelo super limpo. Olha, brilhoso. E principalmente o toque. Como a gente tá falando de shampoo, ó. Toque limpo, sabe? A gente tá vendo realmente que o nosso cabelo tá limpo. Nossa, indico, gente. Super indico pra vocês. De verdade. Vocês viram já o quanto eu amei, né? Vocês já tem uma noção quando eu passo esses vídeos pra vocês, né? Do um pouquinho do antes. Então, gente, gostei sim. Esse daqui eu paguei R$8,00. Foi R$7,90? R$7,99? Então, R$8,00. Ele é 325ml. O cheiro é maravilhoso. Esse eu falo que dá pra... Todas as pessoas, gente, vai gostar desse... A pessoa que gosta de muita espuma, a pessoa que não gosta de espuma, assim, vai adorar. Porque ele não faz muita espuma. Mas ele faz espuma. Você consegue, sabe? Aquelas pessoas que o shampoo tem que fazer espuma pra ver que realmente tá limpando o cabelo. Então, ele tem uma espuminha bem gostosa. E ele, gente, ele é muito bom. Você realmente sente que seu cabelo tá lavado com ele. Você sente seu cabelo realmente limpo, sabe? Então, eu amei. Tô, assim, realmente apaixonada. E pelo preço também, né, gente? Custou R$8,00. Então, assim, R$8,00. A gente já sabe que o produto é bom. Já pode, né? Comprar. Então, assim, hoje tá muito difícil. A gente não pode ficar gastando dinheiro à toa. A gente tem que realmente saber o que realmente comprar. E comprar um produto que não se dá no nosso cabelo fica muito mais difícil. Então, eu acho que se a gente tá ajudando, a gente consegue errar menos. Então, assim, esse daqui eu gostei muito. Eu senti que ele realmente lavou muito bem meu cabelo. E esse daqui é o resultado já dele finalizado. Não tá pegajoso. Tá super soltinho. Super com o aspecto de cabelo limpo quando a gente toca. Sabe? Eu falo que é uma sequência de tudo, né? Porque não é só finalizar o cabelo e o cabelo fica maravilhoso. Vem toda a sequência do shampoo, do condicionador, da máscara de hidratação que você usou. Que vai dar um resultado maravilhoso na sua finalização. Então, é bom que você acerte desde o comecinho, né? Desde o shampoo, do condicionador, né? De toda essa sequência. Então, eu super indico esse shampoo pra vocês da Monange. Porque no meu cabelo se deu maravilhosamente bem. Eu gostei muito dele, de verdade. E eu acho que super recomendo pra vocês. Eu acho, né? Eu super recomendo ele pra vocês. Que eu acho que vocês vão gostar muito. É como eu falei, né? Cada um tem um gosto. Cada um tem um tipo de cabelo. Mas eu acho a pena vocês testarem sim pelo preço. Não só pelo preço, mas pela qualidade que eu achei. E, como eu falei, né? Quem gosta de espuma vai gostar. Quem não gosta de espuma vai gostar também. Porque ele não tem muita, mas ele não deixa de ter. Sabe? Então, essa é a minha dica de hoje pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. E esse é o resultado. Olha só o volume que eu consegui nele. Nos die after eu consigo dar mais, né? Mas, ó. Pelo fato de ter finalizado ele agora. Tá maravilhoso, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte. Já se inscreve no canal se você não for inscrito. Nossa. Entalei. E eu ia falar. Se é a sua primeira vez aqui, seja super bem-vindo. Já fica aqui com a gente. E corre lá no Instagram também, que eu tô por lá. Que é arroba lupradocunha. Espero muito que vocês tenham gostado. E, como eu falei, continuem aqui comigo. Um grande beijo da Lu. E a gente se vê aqui nos próximos vídeos. Tchau, tchau.